Música Mas isso também porque o brasileiro tem problemas com nudez. Tem. Nudez? Nudez, é. Você sabe o que o mineiro acha de nudez? Melhor nudez do que no nós. Mas por que tem problemas com nudez? Com o corpo, né? É, não sei. Eu acho que porque, tipo, ser pelado 100% para o brasileiro é muito estranho. Tipo, sauna. Entra na sauna, entendeu? Mas ela entra na sauna pelado homem e mulher? Ah, então. Eu fui agora, tipo, depois de muito tempo e acho que... É, eu já virei muito brasileira, viu? Porque ficou meio estranho, né? Porque eu fui com a minha tia, né? Ela falou que, tipo, ah, se tu acha, se tu tem problema com isso, pode falar, né? Aí eu falei, não, eu sou, né, madura, eu sou alemã, não sei o quê. Vamos fazer essa experiência. É, tu vai com uma família. Às vezes com uma família do seu namorado. Você me fez... E todo mundo fica pelado lá? Todo mundo fica pelado. É porque é natural, é natural, sim. É mesmo? É. Mas seria melhor se fosse aqui, assim, eu acho. Você acha? Eu acho, cara. Ah, porque, sei lá, não tem nada a ver. Mas você foi a banhos de vapor, por exemplo? Esses banhos turcos? Não, mas sempre com homem e mulher separado, nunca junto, assim. Ah, não, não. Junto não. Não, junto total. Ah, não. Playa no disto, fuja. Todo mundo junto, é. E aí tu fica... Tem onde fica essas saunas aí? Só dá um endereço. É que tu tem, tipo, piscinas internas, sabe? Uma casa de piscina. É. E aí tu tem uma parte que é sauna que é só que tu só entra pelado. E aí tu fica, tipo, tem vários tipos de sauna. Mas, Léa, ninguém fica de... Olhando? Com a peça dura? Não. Não. Não, às vezes acontece. Por isso que não dá certo no Brasil, entendeu? Às vezes acontece. Sério? E aí tu coloca uma toalha, né? E tu senta de um jeito diferente. Sei. Cara, imagina que... Imagina o paquito num negócio desse, cara. Não ia prestar, velho. Você já foi em praia no disto? Já. Nunca fui. Em Tenerife fui. Uma delícia. Mas como que é assim, tipo, tem a praia... É muito gostoso. Não, mas é muito bom porque você fica, tipo... Você se sente humano, entendeu? Mas não é areia... Você vai sentar... Ah, depende da praia. Mas normalmente lá tem muita pedra, né? É. É, você fica em pedra. Então pula na água. É outra sensação. É outra... É outra... Sim. E o... Isso bate na água. Sim, eu fui com uns amigos também. Sim, sim, sim. É gostoso. É. Um amigão. E aí, cara? Beleza. Mas fiz na época que eu tava na ilha morando e festa e trabalhava num restaurante aí. E tem o pessoal que serve coisa na praia, assim, comida, bebida... Não, é que você tem que ir numa praia... No caso da ilha que eu fui numa praia nudista. Sim. Então você sabe, tem que se esconder em umas quedas, assim, e vai. Mas não é por ficar pelado, é por você estar em contato com a natureza, isolado, e uma tarde completa, assim, a cachorra brincando. Nunca, você nunca ficou... Não. Vai com a Mari, mano. Procura uma praia onde não tem ninguém, fica pelado com ela o dia inteiro ou não. Uma praia... Uma praia que não tem ninguém, fica pelado. É difícil aqui no Brasil, né? Ah, não vão fazer nada. É que o brasileiro já vai fazer a piada o tempo todo sobre a outra pessoa. Não consegue, tipo, não sei, deixar isso pro lado. O brasileiro não consegue ir em museu. Fica apontando pros pintinhos das estátuas, cara. É que ele tá sério. Já ouviu isso? Se tem um cara apontando, pode ter certeza que é brasileiro. O cara... Cara... Você vai nos museus lá na Europa, cara, só tem brasileiro apontando. O resto tá nem aí. Não, mas só tem brasileiro na Europa, de qualquer forma. Na rua... Tem muita? Não, em Paris tem muito. É muito. Eu fui no Louvre agora, né? E aí tinha uma fila grande pra ver a Mona Lisa. E tinha só brasileiros nessa fila. E todo mundo... Eles estavam falando muito alto, né? Falando o que, assim? Ah, falando que, tipo, brigando pra ter espaço pra tirar foto. Reclamando, né? Reclamando, reclamando. Óbvio, só pra tirar foto, porque todo mundo tava querendo pra postar. E, realmente, tu fica lá, tipo, que nem um animal, né? Só pra tirar a foto rapidinho da Mona Lisa. Gosta muito do brasileiro quando tá fora. Eu gosto. Quem não gosta de brasileiro quando tá fora é outro brasileiro. É. Viu? Porque você fica envergonhado, né? Não sei. É o cara que tá falando alto. Exatamente. É o cara que acha que não tem mais ninguém que entende o que ele fala. Claro. Nossa, esse ônibus aqui tá fedendo, né? Puta... E o brasileiro... Ele acha que ninguém tá entendendo o negócio. Aí você falou, querido, fala mais baixo. Dá vontade, né? Mas foda-se. Melhor não parecer brasileiro. Mas você sabe que quando eu cheguei no Brasil eu queria evitar contato com outros franceses. Não, eu também. É normal isso? Eu acho que sim. Eu não tenho amigos chilenos. Até na França eu queria evitar o contato com outros franceses. Eu falo pra minha esposa. Eu falo, amor, você tem que viver no seu próprio país como um turista. Como assim? É viajar, conhecer... Meu perdido! Eu também conheço muito menos talemãe do que muitos brasileiros que viajam pra lá. Eu falei pra Tati. Ele falou pra mim que... Ah, eu rodei quase inteira de carro. É. Eu acho que muito alemão nem faz isso, né? Não. Ah, isso foi pra lá? É, eu peguei uma roda completa lá. Foi muito legal. Inclusive, eu trouxe alguma coisa.